Essa é uma edição, pauta 2, com o secretário de Planejamento. Secretário, semana passada, não sei se o senhor tomou conhecimento, há um de moradores aqui do bairro São Francisco procurou nossa reportagem para fazer novamente uma reclamação que se trata-se de um cemitério de carro velho, inclusive de propriedade de Negoaldo. Como assim é conhecido? Não é o nome de Batismo, mas ele é conhecido lá no bairro por Negoaldo. Inclusive, o secretário do SC Trans já se manifestou e ficou de dar uma resposta essa semana. Mas a gente sabemos que ali também faz parte do planejamento da cidade, já que é uma entrada da cidade. O senhor tomou conhecimento dessa matéria? Olha, companheiro, eu tomo conhecimento através da mídia, de tudo. Mas a responsabilidade direta dessa questão de retirada desses veículos cabe realmente à SC Trans. Mas o governo é um todo. Ninguém pode separar o governo por secretaria. E planejamento é o planejamento também ao todo. Nesse nosso projeto, a Avenida Vitória Bezerra, ela vai se alongar. Ela vai ter um girador em frente ao colégio Crispim Coelho, não. Enfrenta o Crispim Coelho, enfrenta o posto do nosso Francisco, em memória, da Praça São Francisco. E vai ser o capeamento, asfalto em toda a via. Inclusive, é o local onde nós vamos ganhar um viaduto na BR. O projeto é isso. O viaduto é botar o viaduto de sonrisal, mas não é. O modelo é o mesmo. Quem vem na BR passa por cima, quem vai para São José de Piranha passa por baixo. Qual é o principal projeto aí, a finalidade? É que a gente tira aquela curva da Catex, chamava Curva da Morte. Então, ela passa direto a uma avenida e essa avenida, chamada Avenida Vitória Bezerra, ela vai até o final da zona de urbanização, que é próximo ao motel, próximo às Guaribas, próximo a um motel que existe lá perto da ponta das Guaribas, que é onde termina a expansão, que é uma lei de 2015, que é a expansão urbana de Cajazeiras. Então, para vocês terem ideia, esse projeto contempla nessa expansão urbana todas as aberturas, por exemplo, de lá desse ponto das Guaribas, nós vamos sair próximo ao aeroporto, sem passar pela BR. Então, nós de lá também nós vamos sair e vamos chegar próximo a ponto do Santo Antônio. Então, quem vem de São José de Piranha, no futuro, nos próximos 10, 15, 20, até 25 anos, todos esses novos prefeitos, gestores que vão assumir Cajazeiras, eles já estão com o projeto aprovado e a intenção é que todos que for crescendo mediante os seus loteamentos, já tem que respeitar essa área de expansão com essas avenidas de 25 e de 32 metros. São avenidas largas, onde a gente pode ter uma ciclovia, pista de caminhada. Então, esse é um anteprojeto, ele está aí no site da Prefeitura, está no Departamento de Planejamento, recebendo propostas de associações, de bairro, recebendo propostas dos engenheiros, dos arquitetos e da população no geral, para que a gente junte todas essas propostas, analise e apresente esse plano que vai ficar definitivo no dia 6 ou 7 de julho. Nós vamos apresentar esse plano para a sociedade ter esse conhecimento e cobrar dos próximos prefeitos o que foi feito pelo atual e o que falta fazer por eles, pelos próximos. A população é o dono do projeto. Esse projeto não tem pai. Esse projeto não tem pai e nem precisa ter, porque ela é da cidade e não é do governo. Então, tudo o que o prefeito determinou, vamos ouvir a população. Definito com a população, nós vamos fazer. Sabemos não só da necessidade de recolher os veículos lá do cidadão da Vitória Bezerra. Nós sabemos que temos também um projeto que chamamos Distrito Mecânico. e esse Distrito Mecânico deve ser elaborado, que nos próximos 10 anos nem uma oficina mecânica nem uma oficina de pintura deve funcionar, principalmente de solda, serralharia e tal, porque há uma interferência muito grande na vizinhança. Há várias reclamações, mas nós não podemos tomar atitudes sem consultar, sem combinar. Então, primeiro, vamos criar uma infraestrutura e dar prazo suficiente para que você cresça com a sua empresa e tenha condição de trabalhar com condições técnicas e que não tenha problema com o meio ambiente, que não tenha problema com a saúde de ninguém, porque realmente morar vizinho, uma oficina que tem solda, pintura, isso incomoda. Tem muitas reclamações nesse sentido. Mas nós não podemos fazer que a Azira parar de crescer. Pelo contrário, vamos tentar dar condições. Mas isso é projeto a longo prazo. É projeto a longo prazo, mas ele tem que ser o Conselho de Mobilidade e o Conselho de Meio Ambiente vai estar cuidando e cobrando dos gestores essa responsabilidade. Então, isso é o que a nossa secretaria está fazendo em conjunto com a equipe técnica que nós temos e estamos convidando a população. Sabemos que tem muito problema com esgotamento sanitário, tem problema de esgoto a céu aberto, mas a infraestrutura está recebendo os projetos elaborados pela gente. Estamos trabalhando em conjunto, em parceria com os donos de loteamento. E a intenção do prefeito é essa, é trabalhar ouvindo o povo e vendo as necessidades. E nós estamos com cinco meses. Agora que nós estamos começando a soltar o diagnóstico das informações. Eu tenho uma equipe fazendo todo o levantamento. Esse projeto se chama projeto Raul X, onde nós estamos detectando onde é que tem erros de localizações de posteamento, ruas que foram estreitadas, na área que estão precisando ser revitalizadas. Então, nós temos montado esses projetos e distribuído para as suas secretarias executarem. O planejamento aqui é como se fosse uma secretaria que representa todos na parte de projetos. Nós temos várias intervenções na educação, na saúde, mas os projetos estão saindo. Esperamos que o Brasil melhore essa parte política para que as verbas começam a chegar. Nós temos já um projeto de um CDI, de um centro de diagnóstico por imagem. Isso já é uma emenda impositiva do senador Deca. Esse já é, como nós chamamos, emenda carimbada. Eu acho que antes do final do ano, a gente já vai estar com esse equipamento pronto, que fica vizinho à policlínica. Esse equipamento vai diminuir o sofrimento de quem já está doente, sair daqui para ir fazer ressonância ou tomografia em João Pessoa. Isso vai ser feito aqui mesmo. E tem várias intervenções na saúde que estão sendo elaboradas. Então, isso é o... E nos projetos, por falta de projetos, Cajazeira não vai deixar de crescer. O que nós precisamos é que os políticos que sejam votados ou não por Cajazeira contribuam. Porque Cajazeira hoje tem uma população universitária de quase 11 mil universitários. E 20% dessa população é de Cajazeira. 80% são de outras cidades. Então, nós precisamos apoiar esse povo que vem de outras cidades com a infraestrutura. Precisamos melhorar o sistema coletivo. Precisamos melhorar a estrutura de abrigos por mototaxistas. Tudo está sendo projetado dentro desse projeto. É um projeto longo, projeto que precisa a sociedade ajudar a contribuir. E eu espero muito desses profissionais que já estão dando a sua contribuição, que a gente elabora um grande projeto, uma peça que fica aí para os próximos 25 anos. E eu estou secretário, eu não sou secretário, eu estou. Amanhã ou depois eu vou estar cobrando o que está comigo aqui, quais são, como é que está a posição dos projetos que nós deixamos para ser elaborados.